Maldade em seus olhos quando passa Se aproxima, me olha, finge que não me vê Mas tá cheia de intenção, tentando me convencer Fim da noite, já sei o que vai acontecer Só quer me esnobar, vem depois me encontrar Eu tento até resistir, mas o foda é que ela é linda E sabe que eu não sei dizer não, quando passa a mobilizar Dispenso a apresentação, o foda é que ela é linda E sabe que eu não sei dizer não, quando passa a mobilizar Dona da situação E sabe que eu não sei dizer não, quando passa a mobilizar